Olha a lavada, 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 lavada Alô mulherado, o pegador já chegou O bambam da parada só quer te Só tenho um cara de santo, mas de povo não tenho nada Aonde que eu chego sou o rei E se você tá de deprê, tá sendo uma amada Comigo é assim, lavada, 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 lavada Comigo é assim, lavada, lavada, lavada Lavada, lavada Comigo é assim, lavada, 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 lavada Comigo é assim, vem pra cachuada, nada Comigo é assim, lavada, 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 lavada Comigo é assim, lavada, 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 lavada Olha, comigo é assim, lavada, 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 lavada Sou o descarado Bate, 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 rebate, bate, bate Alô mulher, a do pegado já chegou Uma mamada parada, sorte da amor Só tenho cara de chato, mas de bobo não tenho nada Aonde que eu chego sou o rei E se você tá de defesa, estou sendo amada Comigo é assim, lavada, 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 lavada Comigo é assim, lavada, 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 lavada Comigo é assim, vem pra cá sua danada Comigo é assim, lavada, 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 lavada Comigo é assim, lavada, lavada, lavada Comigo é assim, lavada, 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 lavada Comigo é assim, vem pra cá sua danada Comigo é assim, lavada, 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 lavada Big, big no chão, no chão, big no chão Tem que estirar o bastião, eu não gosto, sou contra a violência, as mulheres Toma no bastião devagarinho Bate, bate, bate e rebate 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 Olha comigo é assim, lavada, 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 lavada Comigo é assim, vem pra cá churada, nada Comigo é assim, lavada, 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 lavada Comigo é assim, lavada, 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 lavada Olha comigo é assim, lavada, lavada, lavada Comigo é assim, lavada, 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 lavada Comigo é assim, rapada, rapada, rapada Adoro lapada